Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Ô, pessoal, hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo, dizendo pra todos vocês que eu estou extremamente grata pelos nossos primeiros mil inscritos. Eu estou realmente muito agradecida. Hoje nós já temos mais, né? Já passou dos mil e cem lá, mas nós conseguimos atingir lá o nosso primeiro K. Eu fico muito grata, muito emocionada, porque, gente, pra mim, você conseguir atingir mil pessoas é muita gente. Muita gente mesmo. Eu estou realmente muito agradecida. E eu tô me programando aqui em breve. Eu estarei fazendo um vídeo mais oficial, mais formal aí pros agradecimentos, né? Me apresentando. Muita gente pergunta, né? Por que você não aparece? Embora eu já expliquei lá no bife a parmegiana, mas eu tô pra aparecer aí pra vocês, viu? Pra fazer esse agradecimento. E tô muito agradecida, realmente, que venham mais. Tá aí, ó. Se você não é inscrito ainda, aproveita e já fica por aí. Gente, obrigada de todo o meu coração. E hoje nós vamos estar fazendo aqui um bife ao molho madeira. É aí uma receitinha meio retrô, né? Faz... Às vezes a gente fica tempo sem ouvir falar da mesma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como eu faço. É uma maneira muito simples, sem muitos ingredientes, mas que faz sucesso. Aqui eu tenho 800 gramas... Gente, a quantidade vai aí da sua família, né? Eu tenho 800 gramas de bife não muito fino e nem muito grosso. O meu é patinho da paleta. Eu já temperei ao meu gosto. Aqui tem sal, pimenta do reino e alho. Você vai temperar do jeito que você quiser. Então eu tenho 800 gramas de bife. Uma cebola bem grande, picadinha. Já falei pra vocês que eu não tenho preguiça de usar cebola, né? Tem bastante aqui, ó. Uma cebola bem grande mesmo. Uma cebola grande, picadinha. Um pouco menos que meia colher de manteiga, que nós vamos usar no final. 100 gramas de champignon já fatiadinhos. Aqui eu tenho aproximadamente meia colher de sopa de amido de milho, que eu já dissolvi. Dissolvi em água, tá? Meio copo de vinho tinto seco. Pode ser o mais baratinho que tiver no mercado, pode ser qualquer um. Meio copo de vinho tinto seco. Água, o quanto baixe. E óleo também, o quanto baixo pra fritar. Vamos lá? Eu já liguei o fogo aqui. Eu gosto que a panela esteja bem quentinha pra começar a colocar meus bifes. E eu vou colocar não muito de uma vez. Já falei antes também pra vocês, né? Que eu não tiro a gordurinha do bife. Pra que ele fique um pouquinho, pra que ele fique um pouco macio, que ele não resseque. Aí se alguém não quiser, tira no prato. Pronto, gente. Você vai ver já já que o importante nessa receita é a borra da panela. Então eu vou pôr ele de pouco em pouco pra que ele não junte água. Não deixe fritar demais, não. Pessoal, essa borrinha da panela aqui vai ser extremamente importante pro nosso molho, tá? Não deixe fritar demais e também não fico mexendo. Mexe de uma jeito, ó. Eu vou tirar essa primeira fritada aqui, ó. Gente, eu vou selar todos os outros. É praticamente selar, porque ele ainda vai cozinhar, tá? Então eu vou fritar todos os outros e já volto. Separando aqui numa vasilha. E assim que eu estiver com todos fritos, eu volto com vocês. Todos os bifes já estão selados lá. A minha panela aqui ficou bem sujinha, ó. E é nesse momento que eu vou agregar a nossa cebola. Tirar toda a sujeirinha aqui, ó. A própria cebola vai soltando uma aguinha que vai tirar essa sujeira. Gente, pra mim, isso aqui pede muito bem um purêzinho de batata, ó. Tô finalizando aqui um purêzinho de batata bem lisinho, bem cremoso. Eu acho que é um acompanhamento perfeito. Vou soltar toda essa borrinha da panela aqui. E volto acrescentando os outros ingredientes. Ó, já soltou tudo. É só a gente ir passando a colher assim. E a cebola mesmo vai puxando todo esse caldinho. Que é o que vai saborizar o nosso molho. Já arranquei toda a borra. Tá embaçando. Agora eu entro com o nosso vinho. Sem água, tá, pessoal? Por enquanto é só o vinho. Como eu sempre falo pra vocês, mesmo que tenha criança que vai comer, alguém que toma remédio, não tem problema. Porque o álcool do vinho vai evaporar aqui. Por isso que ele entra sozinho aqui. Sem água, sem nada. Vou deixar ele dar uma boa reduzida. Hora que ele estiver engrossando, aí sim a gente vai acrescentar água. Olha, o vinho praticamente sumiu. Ele só deixou aqui a cor. Pessoal, desculpa aí, mas não tem como eu te mostrar sem a fumacinha. Ele praticamente sumiu. Ele só deixou a cor aqui e o cheirinho que tá maravilhoso. Agora eu vou colocar água. Um pouquinho menos que o meio copo d'água. E já vou agregar aqui junto os nossos cogumelos. O fogão já tá sujo, gente, porque eu tô finalizando o almoço aqui. Já fiz um monte de coisa. O bife espirra. Eu tenho certeza que vocês entendem, né? Então, agora o champignon aqui dentro. Só vou esperar ferver pra colocar um pouquinho do nosso amido. Lembra, eu dissolvi aqui meia colher de sopa. Mas talvez eu nem use tudo isso. Só vou esperar ferver aqui pra engrossar um pouquinho esse molho. Colocar a nossa margarina e voltar os bifes aqui dentro. Já reduziu aqui também. E agora eu vou colocando. Eu não quero muito grosso. Essa maisena Aliás, esse amido de milho, né? É mais pra dar uma consistência. Então, eu coloquei ali, ó. E já começo a mexer. Gente, você não faz ideia do cheiro que tá aqui. Maravilhoso, realmente. Com purezinho de batata, uma saladinha. Não precisa de mais nada. Olha, ele já tá encorpando, tá vendo? Não é pra engrossar. É só pra dar uma encorpada. Eu abaixei o fogo por causa do barulho. Por mais um pouquinho. Realmente, acho que eu nem vou precisar usar tudo. É importante, mesmo depois que isso aqui já encorpou, já ferveu, a gente deixar cozinhar um pouquinho, tá? E eu sempre falo pra vocês, né? Que eu não sou fã de comida requentada, gente. Mas esse bife aqui, você pode deixar ele aí na geladeira por até uns três dias e ir aquecendo ele conforme você precisa. Que ele fica perfeito. Ó, já tá encorpando. Agora eu vou adicionar nossa manteiga. Essa manteiga aqui, gente, é mais pra dar um brilho, tá? É mais pra... Não é nem muito sabor. Olha a consistência, tá vendo? Ele pinga, mas não tá aquela coisa muito líquida. E uma coisa que eu tinha esquecido de colocar ali, mas eu vou pôr um pouquinho pra finalizar. É um pouquinho de salsinha, mas tudo isso é a gosto. Gente, olha que lindo. Vou retornar todos os meus bifes pra cá. Olha que consistência maravilhosa. Ó, tá vendo? Vou retornar os bifes aqui. Muito importante. Sabe esse suco que saiu da carne ali enquanto ela descansava? Ele vem aqui pra dentro também. É puro sabor isso aqui, viu? Puro sabor. E tá pronto, gente. Eu só vou finalizar agora com o cheiro verde. colocar na travessa pra finalizar o nosso vídeo. Tá pronto. Tá pronto o nosso bife. Gente, o cheiro aqui realmente tá muito gostoso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.